A CATEGORIA TESA 81 KILOS NO PONE AZUL E PRESENTANDO C.T. INVICTUS ARTUR E O SEU ADVERSÁRIO DO CORNER VERMELHO REPRESENTANDO A GÊMIA SONTIM RAMON MACKER A PANIRA DE CANOS A PROMPUTANZ MÁXIN A SEU ADVERSÁRIO NUNTER VANTAS PARA PERO UTAGIO ESCINAPI 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 Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Aproxima. Olha, olha. Canteemos o rosto e priço! Bom joelho, bom joelho pro joelho! Aqui, duas mãos com a esquerda, uma roupa. Uma roupa. Duas mãos com a esquerda... Reta, reta, reta. Reta, reta. Deixa bater, não. Deixa bater. Vou ver. Vai, lenta, bateu no mal. Vai pra cima, vai. Foi joelho. Foi joelho, foi joelho. Só isso. Só trabalha a curva. Vai joelho, joelho. Um, dois, um. Travou, travou. Calma, trava, trava. Isso, vai. Foi o time, bateu no descanso. Vai. Coxeira, coxeira, coxeira. Vamos. Vai, vai. Um, dois, puxa de novo. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa da coxa. Isso. Puxa, puxa. A aproximação da mão. Puxa do governo. Vai, 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 vai. Puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. A morena. Puxa. Volta de novo. O reino do joelho. Isso. Calma, calma, é só esse trabalho. Puxa joelho. Põe o joelho, põe o joelho, põe o joelho da água, põe o joelho da água. Põe o joelho da água, põe o joelho da água, põe o joelho da água. Põe o joelho da água, 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 põe Isso! Isso! Um! Isso! Pega a cabeça, pega a cabeça! Isso! Cuidado que ele vai girar o cotovelo! Manda o tiro pro rosto! Traga o joelho! Joelho dele! Levanta a guarda! Ajuda a coxa! Bora! Vai, Ramon! Põe o cotovelo, Ramon! Isso! Vai, volta, Ramon! É chadinho! É chadinho! É chadinho! É chadinho, Ramon! Demonta! Bora, Ramon! Bora, Ramon! Vai, Ramon! Ramon! E o aí na cara? Põe o cotovelo, Ramon! Postura! Põe o cotovelo, bem pra cima! Põe o cotovelo, bem pra cima! Respeito, respiro, a mão, dirigência, cabeça, colher na mão, luta, eu tô vendo, joelho, bom joelho, bom joelho, isso, de novo, luta, postura, 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 bora na perna, pronto, obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todos. É o Brasil, é o Brasil. 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 Vamos lá, vamos lá. Mãe! Vamos ao resultado oficial do combate E após três rounds de dois minutos O vencedor por pontos é o atleta do Coreia E após três rounds de dois minutos O vencedor é o atleta doagi A CIDADE NO BRASIL